Não é assim não. Jesus chama e a igreja a reconhece. Nos trânsitos legais, em termos de lei, a igreja, como o pastor falou, de credenciar, assinar pelo pastor presidente, pastor da ordem. Quem dá para eles o documento, que é onde eles vão, eles representam, que prova que ele, verdadeiramente, é reconhecido por uma convenção, por uma igreja, que ele é a pregatória do Evangelho, que ele é uma conceita de boas mãos. Nunca se revela, nunca pega uma credenciada cronada por aí de ninguém. Porque existem muitos cronadores por aí, e certos, inclusive, pessoas que, às vezes, até estão chamadas, mas que adiantam as coisas antes de ser provadas. Eu quero ter meu parceiro, esse é o pastor Olímpio, um pouco de eu, que não teve muitos anos todos.